saúde do blog do blogueirinho essa é uma gravação icônica rec do blogueirinho são só 30 anos de amizade mais de 30 anos? 30 porra eu conheci você, conheci você eu tinha 7 anos eu tinha 9, tome 40 eu tinha não, você fez 40 agora? 40 agora, 41, 40, 39 nossa escadinha ready? já tem que dar mais deренas 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 I did black in my museum In so, my days to leave Hey, baby my babe A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal